Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Tipo assim, no vídeo de ontem eu falei sobre a possível volta do Caveirão e também quem sabe da Guthuper na loja durante o Halloween desse ano. E olhem só, logo ontem à noite voltou da loja o famoso Caveirão. Então se você está afim de comprar essa skin na conta, não perca essa oportunidade. Todo mundo conhece o Caveirão, é uma skin que muita gente gosta, muito icônica. Uma das primeiras skins lançadas na história do game e ela só aparece no jogo por tempo limitado durante o Halloween, geralmente no mês de outubro e um pouquinho ali do mês de novembro também. Então se você está afim de comprar, como eu disse, não perca essa oportunidade. No mês que vem possivelmente ela vai sair da loja e voltar somente no ano que vem. E olhem só, um assunto muito interessante com relação ao Caveirão é sobre o estilo raro, né? Que de acordo com aquele boato que eu comentei com vocês, que se espalhou rapidamente na comunidade, todo mundo que tivesse o Caveirão e a Guthuper na conta iria receber nesse ano o estilo exclusivo aí na conta também, né? No caso, o estilo raro, né? Que só foi liberado pra quem comprou as skins lá em 2017. O Caveirão em estilo exclusivo é da cor roxa e a Guthuper em estilo exclusivo é da cor rosa, como dá pra ver na tela. Então, mano, isso acabou, né? Com esse boato, porque ontem a skin voltou na loja e mesmo quem comprou, né? Quem já tinha essa skin na conta não recebeu o estilo roxo do Caveirão, no caso, o estilo dele exclusivo lá de 2017. Então, possivelmente, isso também não vai acontecer com a Guthuper, tá ligado? Se a Guthuper, de fato, voltar na loja nesse ano, por enquanto não é confirmado se ela vai voltar ou não. Mesmo se você comprar ela esse ano ou se você comprou no ano passado, você não vai receber o estilo exclusivo de 2017. No caso, né? O estilo dela da cor rosa. Por isso que eu sempre falo, né? Quando um boato se espalha rapidamente na comunidade, é sempre bom a gente duvidar se é verdade ou não. Porque é muito fácil, né? A pessoa comentar alguma coisa ali que recebeu informações aí de um informante, uma fonte anônima, e mentir completamente, tá ligado? E às vezes a notícia se espalha rapidamente, como foi nesse caso, mas, né? Como deu pra ver, notícia fake novamente. E comenta aí o que você achou disso, se você preferiu que a Epic Games não colocou o estilo raro aí pra todo mundo, ou se você quisesse, né, que de fato o boato fosse verdade. Eu, sinceramente, prefiro desse jeito aqui, porque com certeza ia dar muita polêmica se os estilos raros fossem liberados pra todo mundo, tá ligado? A galera, né, que tivesse os estilos raros ia ficar, com certeza, muito irritado. Mas, enfim, né, deixe nos comentários a sua opinião se você acha que foi melhor assim, ou se você acha que seria melhor se a Epic Games tivesse liberado o estilo raro aí pra todo mundo. E, manos, olhem só, agora eu quero falar sobre as moedas de experiência. Hoje, como é sexta-feira, já estamos no segundo dia, aí da sétima semana dessa temporada, ontem na quinta, né, como todo mundo sabe, começou uma nova semana nessa temporada 4. E como dá pra ver na tela, nessa sétima semana, novamente, 10 novas moedas de experiência foram colocadas no mapa. 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e a moeda dourada, né, a famosa moeda lendária, que você ganha bastante experiência, você encontra lá na casa do Doutor Destino, no domínio do destino. Então tá aí, né, todas as moedas colocadas no mapa nessa semana. Se você tá um pouco atrasado, né, em upar o seu nível nessa temporada, as moedas, com certeza, vão te ajudar bastante, ok? E, rapaziada, eu já falei pra vocês aqui no canal que quando começar o evento de Halloween desse ano, de acordo com vazamentos, vai aparecer no mapa, por tempo limitado, um novo chefe, que é o Midas. Eu falei novo chefe, né, porque, aparentemente, o Midas vai voltar de uma maneira diferente com o estilo, né, com o tema aí de Halloween. Porque, tipo assim, mano, o Midas, todo mundo sabe, tava no mapa lá na segunda temporada desse capítulo, era um chefe, né, que ficava no centro do mapa, na agência, e depois daquela temporada, ele nunca mais voltou. E, de acordo com vazamentos, ele vai voltar pro tempo limitado aí durante o evento de Halloween desse ano, só que na versão, né, de Halloween. Quem sabe uma versão de zumbi, uma versão de fantasma, alguma coisa do tipo. E, aparentemente, também, nesse mesmo local onde vai ter esse chefe, vão ter capangas e espectro na versão de Halloween também, no caso, a versão fantasmagórica. E, olhem só, pensando nisso, o usuário chamado EA Skate, que é um cara que já fez várias conceptos muito insanas, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, ele fez, então, a concept de cada um dos personagens do Midas e também, né, dos capangas aí na versão de Halloween. E olhem só o Midas que ele fez, mano, ficou muito, muito legal. Ele fez uma versão dele fantasma, tá ligado? Tem ali as tatuagens dele tudo brilhando. Eu achei esse detalhe muito, muito insano, mas eu preferi, sinceramente, a concept que ele fez aqui dos capangas espectro, na versão fantasma também, como dá pra ver na tela. Ficou muito maneiro, tá ligado? A cabeça deles, né, brilhando um pouco mais. É como se fosse fantasma mesmo, como se fosse um espírito ali, tá ligado? Dos capangas, alguma coisa do tipo. E eles estão segurando a bazuca de abóbora, porque vale lembrar que, de acordo com esse vazamento também, esses capangas, né, de Halloween vão estar, né, segurando essas bazucas que tem esse tema de Halloween também. Então, sinceramente, eu gostei bastante dessas duas concepts. Como eu disse, não é confirmado apenas um vazamento que o Midas vai voltar no mapa, né, pro tempo limitado, e esses capangas espectro também. E, de acordo com o vazamento, né, todos os personagens aí do local estarão, né, com esse tema de Halloween. Então, se tiver outra informação, né, concreta sobre isso, eu atualizo vocês no canal. Mesmo assim, achei bem bacana mostrar essa concept, porque, quem sabe, o capanga e também o Midas vão ter uma aparência bem parecida com essas concepts aqui, né. E, galera, vocês sabem que nessa temporada, Epic Games colocou no jogo os Queen Jets, que eles ficam espalhados aleatoriamente, né, pelo mapa em cada partida. E você pode encontrar nos Queen Jets os robôs das Indústrias Stark. E esses robôs também podem ser encontrados lá na própria Indústria Stark, né. E todos os robôs carregam esse rifle de energia das Indústrias Stark. E eu tô notando que o pessoal tá comentando bastante ultimamente que esse rifle de energia poderá permanecer no futuro do Fortnite nas próximas temporadas também. Porque, tipo assim, né, todo mundo sabe que essa temporada tem o tema da Marvel, e na próxima temporada, provavelmente, tudo que tem relação com a Marvel vai sair do jogo. Os heróis não estarão mais no mapa, não vão ter mais poderes míticos, e, possivelmente, os robôs das Indústrias Stark vão sair do mapa também. Só que, mesmo assim, a galera, pelo jeito, gostou dessa nova arma que foi lançada nessa temporada, esse rifle de energia. Então, tem uma galera comentando que o rifle poderia permanecer no jogo, pelo menos, a raridade épica e lendária, tá ligado? Como dá pra ver aí na tela. Por enquanto, claro, apenas uma sugestão da comunidade, e eu, sinceramente, até que concordo com isso, eu gostei bastante desse rifle. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários, né, comenta a sua opinião, se você acha que será bacana ou não esse rifle permanecer no futuro, aí nas próximas temporadas do jogo também. E, por fim, guris, era o último assunto que eu separei aqui, é sobre o novo texto que a Epic Games colocou lá no Discord, na aba da Equipe Não Esquenta, né, todo mundo sabe, a famosa seguradora aí da ilha do jogo. Esse aqui é o texto número 14, e olhem só o que eles escreveram dessa vez. Atualização Não Esquenta 14. A higiene é importante tanto para a saúde, quanto para a sua segurança. Se você encontrar alguém com unhas longas demais, recomendamos cautela. Se não forem uma ferramenta de coleta, são fontes de incisões profundas. Eu acredito que nesse texto eles estão se referindo ao Wolverine, tá ligado? Já que ele tem as suas garras, né, ou seja, unhas longas demais. Mas, enfim, é outro texto interessante que eles colocaram aí na aba da Equipe Não Esquenta, assim que eles forem escrevendo mais textos, né, como sempre, eu vou lendo eles aqui com vocês no canal, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera do evento de Halloween desse ano, a atualização massiva 14.30, vai acontecer na próxima semana e muito provavelmente vai começar, então, o evento Fortnite Pesadelos 2020. E como eu falei para vocês, muito possivelmente vai ficar no mapa, né, durante o evento, um local, né, com capangas espectro na versão de fantasma e o chefe Midas na versão de Halloween também, tá ligado? Por enquanto, apenas um vazamento não é confirmado, mesmo assim, como eu mostrei algumas concepts bem bacanas, quem sabe eles vão ter uma aparência bem parecida aí com a concept que eu mostrei no vídeo, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e para todo mundo ficar ligado no local, né, de todas as moedas de experiência que foram colocadas no mapa ontem, aí no início da sétima semana dessa temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau!